Olha aqui, ju de ação Olha o tempo que isso aqui tá parado, galera Olha o tempo que isso aqui tá parado E aí, será que ela é 1.8 turbo? Ou só colocar o adesivo aqui só? Uma Audi e duas portas, hein? Tempo abandonado Tempo abandonado, ó Será que ela é turbo? E aí, galera Olha a sucata que chegou, galera Uma sucata de uma Audi 1.8 Duas portas, galera Olha o estado da sucata Acho que tá uns 10 anos abandonada uma sucata dessa Olha isso Que ju de ação Que ju de ação deixar um carro chegar nesse estado Olha Por dentro Olha os acabamentos Olha os bancos Tem teto solar Olha o estado do forro Ela veio chave A gente vai ver se a gente consegue fazer ela rodar Ela é manual Manual Aparentemente Parece que arrancaram a bomba de combustível ali Vou dar uma olhadinha Olha o estado Dessa Audi Olha aqui no motor Olha o tanto de tempo que ela tá parada, galera Que ju de ação Na parte de trás, ó É a caixa de som original Que ela vem E aqui É as travas de vácuo da porta As travas de vácuo da porta Veio só um O step sem roda Vamos dar uma olhadinha nela Vamos ver se funciona Vamos lá A bomba aqui, a tomara, tava só desencaixada Vamos encaixar ela Vou trocar Tinha trazido uma outra bomba Depois a gente limpa por dentro Legal o banco A chave tá aqui Vamos trocar a bateria ali Trocar a bateria E vamos ver o que que acontece Óleo Tem Já confirmei A água tá sem Ó, desligaram o fio da bobina ali, ó Que eu acho que é pra confirmar a numeração do motor Vamos ligar ela aqui de novo Vamos ligar aqui, ó Vamos ligar aqui Motorzão Será que é 1.8 20 válvulas? Quem que entende de áudio aí, ó Só faltou ser turbo, né? Não Não é turbo esse aqui Vou colocar a bateria no lugar aqui E aí, galera Será Será Que ela vai funcionar? Rio de ação, né? Olha que joguinho de roda bonito Tava no brejo, ó Vamos lá colocar a bateria aqui Colocar água Bateria no lugar Só que eu falei Tinha Ligado o painel A bomba fez barulho ali Vamos ligar aqui pra ver O vidro de cá tá subindo Esse aqui não mexe As travas tão travando Será que o teto solar funciona? Ah, não funciona, né? Funciona sim, galera Olha Só ter paciência com ele Olha aí É só ter paciência com ele O teto funcionou, Lipe O teto abriu O teto abriu Olha lá Olha o solzão Eu não sei como é que fecha agora Aí, ó A luz de cortesia aqui no espelhinho funciona Olha aí Que joia de ação Colocou água Vamos ver, galera Não tem embreagem Não tem embreagem Eu acho que também não tem combustível Ô, Lipe Deve tá sem gasolina, né? Vamos fazer o seguinte Vamos colocar num recipiente Galera Vou arrumar a gasolina ali Eu já volto Tá vazando Na mangueira aqui, ó Olha aí A empilhadeira pegou por baixo aqui Tá vazando na mangueira Vamos levantar ela Vamos dar uma olhadinha Olha que legal Acabamentos Carrinho bem da hora, hein? Carrinho bem da hora, galera Ó, de duas portas A gente é só um chegar nesse estado Olha o teto O teto tá funcionando Aí, abaixou O teto tá funcionando Vamos levantar aqui E vamos dar uma olhada Eu acho que ela funciona Mas tá sem embreagem, ó Já olhei ali Tá sem embreagem Deve ter vazado o óleo Será que tem óleo de freio? Vamos ver se tem óleo de freio Óleo de freio tem Deve ter estourado alguns cilindros Vamos dar uma olhadinha lá Fiz uma gambiarra aqui, ó Roda aí, Lipe Vamos ver Olha lá, ó Desliga e liga de novo Aí já não tá mais vazando, ó Agora eu acho que pega, hein? Vai lá, Lipe Pera aí A bomba tá fazendo barulho? Calma aí Acelera não Vai Vai Olha aí Quanto tempo parado, hein? Tá quase Quase, galera Gasolina velha E tá dando de pegar, hein? Olha aí Ela vai dar de pegar, galera Com a gasolina velha Ela vai funcionar Fazer mais um sexo aqui E vamos ver Pensa na gasolina velha Olha isso Tomei Foi um banho de gasolina agora Roda a chave Eu retorno Olha lá Agora a bateria foi embora Vamos ter que esgotar Toda essa gasolina Que tá no tanque aqui, galera Colocar um outra Que é capaz dela funcionar Mas olha aí a áudio, ó Vamos lá Pegar a empilhadeira Pra guardar ela Guardei ela aqui Olha o estado dela Joguinho de roda bonito Já deu de funcionar Já deu de funcionar Tem bastante coisa Que ainda aproveita Bastante coisa boa Da frente Da frente O farol Lado direito Tá bom Cetinha perdeu O para-choque Não aproveita Mas a grade Aproveita O capu Já tem uma massa Aqui já, ó Olha aí, ó Farol Lado esquerdo Não aproveita Para-lama também Tem uma massinha Tem uma massinha A porta Tem um detalhinho ali Retrovisor Tá com o vidro quebrado Por dentro O teto funcionou Funcionou bastante coisa Banco tá bonito Tá tudo perfeito Ó, o teto funcionou, ó Se alguém quiser pra adaptar Da parte de trás Tampa tá boa Veio bomba de vácuo Caixa de som original Olha aí A caixa de som original Para-choque salva Desse lado também Porta Retrovisor Tudo perfeito Tudo perfeito Olha por dentro Os acabamentinhos, ó Veio até um mouse, galera Veio até um mouse, ó Olha aí Veio até um mouse Tem um ratinho aqui, ó Um mouse Tampa do corta-luva Olha que legal O ar digital Manual Uma sucata Que aproveita bastante peça Bastante peça, hein, galera 1.8 turbo Esse foi mais um vídeo Mostrando a sucata da Audi Disponível Pra peça Próximo vídeo É dando aquele trato E tentando fazer ela funcionar direito Quem gostou desse vídeo Deixa um joinha Quem não é inscrito Se inscreva Um abraço, galera Fui! Tchau, tchau, tchau